Um dos casos que chocou a população de Santa Inês e região que aconteceu neste fim de semana foi um corpo que foi encontrado na estrada que dá acesso ao povoado Barro Vermelho. O corpo estava sem a cabeça. Os moradores encontraram, chamaram a funerária e agora eu vim aqui a delegacia, o segundo DP da Polícia Civil, para conversar com o delegado Diego Rocha sobre a situação. O que a polícia já tem levantado dessa situação, delegado? É, como já foi dito, foi um corpo do sexo masculino que foi encontrado na estrada vicinal que dá acesso ao povoado Barro Vermelho, zona rural do município de Santa Inês. E o corpo foi conduzido para o IML em São Luís. Então estamos levantando as informações para possibilitar a identificação do cadáver. Algum parente, alguma pessoa já veio aqui à procura, tentar identificar? Chegou uma pessoa aqui, que tem um parente que está desaparecido, há alguns dias, e passou algumas características físicas dessa pessoa, que nós já encaminhamos para o IML e estamos aguardando a resposta. Esse tipo de crime, dessepar a cabeça, para a experiência que o senhor tem na polícia, seria o que? Para um crime praticado com tamanha violência? Vingança? Acerto de contas? Geralmente, isso é um crime decorrente de vingança. Agora, só que a pessoa que chegou informando que tinha um parente desaparecido, informou que o parente dela é usuário de drogas e podia ter um acerto de conta do tráfico. Obrigado. 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 Obrigado.